Falo daqui da sede da Best Swimming, diretamente dos Estados Unidos, e hoje o assunto é Odessur. Estamos entrando na semana do Campeonato Brasileiro Juvenil. Essa semana até a gente volta a conversar com mais frequência. Mas vamos fazer uma análise rapidinha do que foi a participação do Brasil nos Jogos Odessur. Hoje, domingo, o Brasil, pela primeira vez, passou atrás do quadro geral de medalhas. Neste momento, o Brasil tem 111 medalhas e a Colômbia está com 134. A Colômbia tem 50 ouros contra 48 do Brasil. O Brasil venceu a natação e agora está atrás na classificação geral. Nas Águas Abertas, nós não ganhamos medalhas nenhuma. O Equador dominou as Águas Abertas. O Brasil vence a natação. O Equador venceu as Águas Abertas. Na piscina, o Brasil teve 31 medalhas, 17 de ouro, 9 prata e 5 de bronze. A Colômbia, que ficou em segundo lugar, ficou um tanto distante, 23 medalhas, 7 de ouro. Nos últimos Jogos Odessur, nadando com a seleção principal, vale lembrar que essa era uma seleção júnior. E eu digo, era uma seleção júnior. Eu até faço uma adaptação. Era júnior no ano passado, porque esse ano os atletas já têm entre 19 e 20 anos de idade. O júnior vai até 19. Mas a CBA optou por mandar uma equipe júnior. E a equipe júnior do Brasil, de 2017, foi muito bem. Muito bem mesmo. Mas, afinal, no último Jogos Odessur, o Brasil tinha tido 37 medalhas e 18 de ouro. Agora, 31 medalhas e 17 de ouro. Então, há uma resposta boa contra a seleção principal. O Brasil se deu bem. E se a gente fizer até uma análise mais apurada, vai identificar de que não foi só o Brasil que mandou suas equipes principais para os Jogos Odessur. A Argentina mandou a seleção bem juvenil. A Venezuela com uma série de desfalques. Não foi a Andreina Pinto, que é a melhor nadadora do país e assim por diante. Talvez a Colômbia e, principalmente, a Bolívia tenham sido, talvez, as duas seleções. E o Paraguai, as três seleções que estavam realmente com sua força máxima na competição. O resto não foi com sua força máxima. Nada disso apaga o esforço da garotada do Brasil, principalmente se a gente levar em consideração 2.558 metros acima do nível do mar. Vale lembrar, 2.558 metros acima do nível do mar afeta a todos os nadadores. Não é só o Brasil, não. Todo mundo sentiu os efeitos da altitude, tanto é que os resultados deixaram bastante a desejar. Na competição, nós tivemos apenas três recordes de campeonato. Os dois recordes nas provas de peito batido pelo Jorge Murino, nadador da Colômbia. E o Breno Correia abrindo o revezamento do Brasil, 4 por 200 metros, nada do livro, 1.4830. Por sinal, a melhor performance da competição, 1.4830, novo recorde de campeonato para os 200 metros, nada do livro. E o melhor nadador da competição, o Breno Correia, o nadador do Brasil, estreante em seleções absolutas. E olha, gente, nadar em altitude para 1.4830 não é para qualquer um. É preciso também que se identifique que existem respostas distintas para os mesmos efeitos. Você pode ter uma altitude de 2.558 metros para nadadores que nem sentem, que conseguem nadar marcas muito próximas dos seus melhores, e outros que sentem demais. Caso, por exemplo, do Bruce Hanson. Por exemplo, o Bruce Hanson passou mal nos 1.500, teve que sair da prova, passou mal dos 400 metros, até completou. E o Bruce Hanson foi duas vezes para o hospital, realmente passando mal. E outros nadadores que tiraram de letra. A Beatriz de Zotti fez uma bela prova de 800 livre, não muito longe do seu melhor, venceu os 200 borboletas, não muito longe do seu melhor. Enfim, respostas diferentes. Provas mais longas, você sente mais. Provas mais curtas, você sente menos. Isso é natural, isso é fisiológico. Fernando Schaeffer, recorde de estudo americano nos 400 metros, nada do livro, ficou longe do pódio para 4,10 nos 400. Evidentemente que há um efeito direto dos efeitos da altitude do nadador. E isso é um desafio, porque é bom para todos. Todos os nadadores sofreram com isso. Não for só os Brasil, não. Inclusive, quem fez treinamento de altitude, ou quem mora em altitude, os resultados não têm a mesma qualidade quando você nada a nível do mar. O Esteban Enderica, que venceu a prova dos 1.500 metros de nado livre, que é o ex-recordista sul-americano, nadou 30 segundos acima do seu melhor. E ele vive na altitude de 2.700 metros no Equador. Enfim, vale lembrar que a altitude afeta a todos. Então, os resultados precisam ser considerados para todos. E eu acho que o Brasil saiu muito bem, principalmente pelo desafio que a CBDA encarou para colocar uma nova geração, já buscando talvez uma renovação na seleção principal. Acho que o plano foi perfeito. Se o melhor nadador do Brasil foi o melhor nadador da competição, como o Briano Corrêa, eu acho que tem que destacar a Gabriele Roncato. Até hoje, gente, falta apenas poucos dias para terminar os Jogos Odestru. Termina no dia 8. A Gabriele Roncato continua sendo a maior medalhista da competição. Ela ganhou quatro medalhas de ouro e uma medalha de prata, em provas muito difíceis, porque 200 e 400 medley. Ainda a prata nos 400 metros de nado livre, e o ouro no 4 por 200 metros de nado livre. E os 200 metros de nado livre. Ou seja, quatro medalhas de ouro e uma medalha de prata para a Gabi Roncato. Ela que foi e continua sendo a maior nadadora da competição. Entre os homens, o Cauê do Corinthians, o nadador Cauê que ganhou as provas dos 100 e 200 por boleta, também venceu 4 por 200, deu três ouros. E o Cauê está empatado, neste momento, com outros três atletas, como o maior medalhista masculino da competição, faltando alguns poucos dias para o final dos Jogos Odessur. Falando de Odessur, eu disse que essa experiência foi válida, essa seleção está sendo formada com base, procurando para um futuro. Mas a grande competição sul-americana de 2018 deve ser o campeonato sul-americano que acontece em outubro, novembro, em Lima, no Peru. Trujillo, Lima, no Peru. Lá, aí sim, estarão todas as equipes com seus principais nadadores buscando vagas e marcas para os Jogos Pan-Americanos. Inclusive, nas águas abertas, essa é uma competição classificatória. Os oito melhores colocados no masculino, os oito melhores colocados no feminino, ganham as vagas que vão disputar o PAN de 2019. O campeonato sul-americano absoluto em outubro, novembro, seleção que inclusive já foi convocada pela CBDA com base no troféu Brasil deste ano. Ainda vale a pena destacar que nas águas abertas, o Equador venceu as duas provas, masculino e feminino, ainda ganhou uma medalha de bronze, dominou, mas foi uma condição realmente, se a piscina foi difícil, as águas abertas foram ainda maiores, porque essa laguna onde foi disputada é ainda mais alto que o 2.558 onde está a piscina e ainda teve a temperatura, foram 16.3 graus, por menos 0.3 não tinha nem a prova, todo mundo teve que nadar com o traje, muita gente passando mal, teve vários nadadores que não completaram a prova, uma delas foi a gaúcha Mariana Vignoli, que resistiu até os seis quilômetros, e o Henrique Figueirinha, na sua primeira seleção internacional absoluta, ficou na quarta colocação, ele que inclusive nas últimas, olha, vou dizer, talvez na última ou penúltima volta, já estava só para completar a prova mesmo, que já não aguentava mais tamanha a necessidade, muita gente terminava a prova direto para ser atendido pela equipe médica, tamanha foi a exposição e a dificuldade, mas águas abertas é isso mesmo, essa dificuldade da temperatura acabou sendo para todos também, e o Brasil se saiu bem, o quarto lugar do Henrique Figueirinha foi um bom resultado, e a nova geração, nova geração na piscina, nova geração nas águas abertas, de parabéns, essa nova, essa iniciativa da CBDA, de dar a oportunidade de buscar um novo grupo, para se formar para 2020, 2024, era isso, essa semana tem Campeonato Brasileiro Juvenil, a próxima mensagem, o próximo encontro que a gente conversa, a gente vai falar desse campeonato, a volta do Campeonato Brasileiro Juvenil, de inverno, na piscina do Botafogo, começa na quarta-feira, a gente se fala, até lá.